E o jornalista baiano David Sacramento, que já foi repórter aqui na TV Atalaia, vai lançar o seu primeiro livro, Minha Voz, uma autobiografia. Esse livro mostra sua trajetória para alcançar o sonho de ser repórter de televisão. E é com ele que a gente conversa aqui agora, eu tô com o David por Skype conversando com a gente. Boa tarde, David. Aliás, conta pra gente de onde que você fala, né? Boa tarde, Jéssica. Eu gostaria de agradecer antes de mais nada a vocês por estarem abrindo esse espaço tão importante de levar mensagem, de levar coisas boas, notícias importantes pro povo ser de fã. É um prazer, uma honra estar falando aqui na TV Atalaia. Agradeço a Eduardo do Vale, agradeço também a seu Walter Franco, a Sara Medeiros, a Manu, a você, a todo mundo da TV. Estamos ouvindo aqui as notícias e só com saudade. Eu tô falando de Pós-Iguaçu e o lançamento presencial vai ser aqui. Olha, menina, você tá longe, mas essas conexões, elas nos aproximam e o seu livro, ele conta um pouco da sua história, né? Fala pra gente, como é que surgiu esse insight pra você escrever um livro contando essa história de um jovem baiano, né? Que tinha esse sonho de estar falando sobre notícia na televisão. Olha, menina, escrever um livro sempre foi um sonho muito grande pra mim, e hoje estar com ele aqui na mão, assim, físico, é algo que me deixa muito realizado. São histórias, inclusive, que eu já tinha dentro do coração, na mente, tanto que o processo de escrita dele foi muito fácil. Digamos assim, eu tava dentro do Uber, em Criciúma, lá em Santa Catarina, e aí eu falei, compartilhei com o motorista de aplicativo sobre esse desejo, né? De escrever um livro, contando a minha história, até pra poder servir também de autoajuda, ajudar jovens que também tenham esse sonho, que não saibam, sabem direito como podem chegar. E aí eu falei com ele, e ele falou, então, o que é que você tá esperando pra poder escrever esse livro? Então, foi daí que eu falei, é mesmo, né? Eu acho que é só sentar mesmo e escrever tudo, tanto que foi em dois meses que eu escrevi o livro, né? Porque tava tudo já reunido dentro de mim. E a ideia é justamente essa, Jéssica, todo mundo aí de Sergipe, é ajudar não só os jovens, mas você que quer chegar longe, que quer alcançar seus objetivos, seus sonhos, né? Uma profissão de sucesso, e às vezes não sabe aonde chegar, né? Então, não vai ser na primeira porta, você sabe, né, Jéssica? Não vai ser na segunda, na terceira, às vezes. E pra alguns, você precisa bater em 10, 20 portas, mas o importante é que sempre vai ter alguém enviado ali por Deus, alguém que vai tá ali no caminho pra poder te ajudar a você conseguir chegar lá onde você quer. Menino, eu tinha tanta pergunta aqui pra você, a gente com o tempo apertado, apertadíssimo, mas vou comprar o livro, porque eu quero conhecer mais sobre a sua história, e queria que você falasse pra gente finalizar sobre o lançamento, como é que a gente pode ter acesso também a esse material? Tá certo, né? Antes de eu encerrar, eu vou falar bem rapidinho aqui, que tem partes, inclusive, que eu falo muito de Aracaju. Inclusive, em uma parte, aqui na página 134, Aracaju, uma das capitais nordestinas mais encantadoras. Contemplar o rio Sergipe, todos os dias, ao ir ao trabalho, era o meu hobby favorito. Além da natureza, do mercado municipal, com todo tipo de comida, outra coisa que faz Aracaju ser linda é o seu povo. As pessoas são simples e estavam sempre prontas pra ajudar e me olhavam no olho. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Tem outras histórias também, eu conto sobre a cobertura do caso de Genivaldo, também é o Festival da Mandioca, também o pessoal lá dos ribeirinhos, né, que enfrentaram aquela enchente, eu tive a oportunidade de ir lá cobrir, e muitas outras histórias maravilhosas. Se você quiser adquirir o livro, o link é lá no site da editora, o site da editora Autografia, e também na Amazon, já é possível comprar na pré-venda, mas logo vai estar nas livrarias de todo o Brasil, já está aqui na minha mão. Espero poder contemplar aí, que vocês possam contemplar essas histórias que eu deixei aqui registradas no livro. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada a você, boa sorte pra você e sucesso, David. Tchau, tchau, saudades.